Estamos aqui no Mirante de Jorgino Avelino com o prefeito Val. Prefeito, e aí? Mirante feito na gestão do ex-prefeito Gonçalo de Assis Bezerra e também sucateado antes da sua saída, né? Mas estamos aqui com o prefeito Edival Bezerra e qual é a solução, Val, que nós temos hoje para o Mirante de Jorgino, já que foi alvo de crítica, né? Muito tempo aí. E você é a pessoa ideal para nos dizer o que podemos rever desse Mirante, né? Agora, nos próximos meses, ou quem sabe, antes do final do seu mandato? O Mirante, nós já fizemos uma avaliação, já pedimos ao setor da Secretaria de Infraestrutura, os engenheiros já fizeram o levantamento, e nós estamos pensando em recuperá-lo. No momento, nós recebemos um recurso para um novo Mirante, mas esse Mirante vai ser construído na Rua do Alto, lá em Jorgino, lá na rua de cima do Alto, e esse aqui nós estamos trabalhando, vamos trabalhar para que nós possamos recuperá-lo, porque, na verdade, o Mirante é de grande utilidade para o município e nós queremos recuperá-lo e pôr em atividade. Esse da Rua do Campo vai ser feito em qual local? Esse da Rua do Campo vai ser feito na Rua da Chegada, na rua principal ali, nós vamos construir o Mirante e o Centro de Artesanato. São duas obras que serão construídas uma paralela à outra, para que do Mirante nós tenhamos acesso ao próprio Centro de Artesanato. E esse daqui poderá ser recuperado com recurso da Prefeitura? É, esse Mirante vai ser recuperado com recurso próprio. Nós estamos esperando as coisas melhorarem, a Prefeitura melhorar um pouco das suas finanças, para que nós possamos trabalhar para recuperarmos esse Mirante. Ok, poderemos continuar a entrevista mais no local do Mirante, para nós mostrar para os internautas? Com certeza.